A Helder, eu preciso declarar? Sim, tu precisa declarar, tá? Porém, quem não investiu em 2019, não vai precisar declarar. Se você começou a investir nesse ano, se você tá fazendo seus primeiros investimentos no ano 2020, aí você vai precisar declarar só em abril de 2021. E também, cuida com essa diferença aí de declarar e pagar. Qual que é a diferença? A diferença é que declarar é uma coisa que a gente precisa fazer, pagar é só na hora do resgate, entende? Então, só quando tu vai usar o dinheiro que tu investiu, tu tem que pagar o imposto de renda. E quando a gente tá falando de investimento, a grande maioria aí é retido na fonte, tá? Mesmo que é retido na fonte, isso não te isenta de colocar lá na tua declaração. Aí o que que tu faz? Tu vai pegar o teu informe de rendimento que a tua corretora te dá lá num PDF, todo organizadinho, bonitinho, direitinho lá, tu manda pro teu contador e coloca lá pra ele que sai. Ou se você faz a sua própria declaração do imposto de renda, você coloca lá, que é uma forma de você mostrar pra Receita Federal que você tá ganhando dinheiro, que tá crescendo teu patrimônio ou, em outras palavras, você tá mostrando aí pra Receita Federal que você tá enriquecendo. E é esse o objetivo, né? Então quem quer enriquecer, precisa fazer as coisas certinho aí, tá? Coloca na declaração, mas não te preocupa que é tudo organizado, não tem que pagar nada a mais, não vai ser tributado a mais, é só pra informe mesmo, tá? Por isso que o nome chama Informe de Rendimento, beleza?